Existe uma peça que é muito fácil de transformar aquele visual em algo mais sofisticado ou aquele despojado arrumadinha, que é a camisa alongada preta. Essa peça que é muito versátil, atemporal e capaz de atender a diferentes ocasiões. E é isso que a gente vai falar hoje no nosso provador 6 em 1. Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michele Castro, do arroba Mundo Executivo e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. E hoje é o nosso quadro super especial provador 6 em 1, que vocês escolhem a peça em que eu vou montar aqui 6 looks vestindo essa mesma peça. E vocês já me fizeram esse pedido aqui de montar looks com camisa preta, looks all black e eu trouxe então 6 looks, é claro que sim, eu sempre tenho um extra aqui pra mostrar pra vocês, mas eu trouxe 6 looks vestindo essa camisa preta, que é um clássico, é muito tradicional, versátil mesmo, é o coringa e que a gente consegue adaptar, deixar aquele look super poderoso ou despojado, mas como sempre arrumadinha. Mas antes não esquece de curtir aqui esse vídeo, deixar sua mensagem e é claro se inscrever no canal. Eu já comentei outras vezes aqui o quanto eu estou adorando as mensagens de vocês, mandando muitas mensagens e comentários e sugestões de looks pra montar aqui pra vocês e não cansem de mandar. Coloca aqui que eu estou montando o meu arquivo de pendências pra trazer tudo em conteúdo aqui pra vocês. Eu quero logo ir pro nosso vídeo, mas antes quero deixar uma mensagem aqui pra vocês de uma das nossas apoiadoras aqui do canal, que eu estou muito feliz, que é a Vica Duarte, que é uma marca de calçados super autênticos, que vai do clássico, mas com aquela personalidade. Quem me acompanha lá no meu Instagram, no arroba Mundo Executiva, já viu que eu monto vários looks com sapatos autênticos da Vica Duarte. Uso muito e super recomendo e tem um cupom muito especial pra vocês que tá aqui na descrição. E é claro que eu vou usar alguns modelinhos aqui pra mostrar pra vocês do nosso provador seis em um. Mas vamos logo pra esses looks com a camisa alongada preta. Mostrando pra vocês a camisa que é esse modelinho bem tradicional, clássico, sem nenhum detalhe. Ela é lisa, alongada, manga longa, então ela é bem tradicional mesmo. O nosso primeiro look eu vou usar com a calça legging pretinha, básica, tradicional, também sem nenhum detalhe. E vou usar essa camisa toda ela fechada. A ideia aqui, em usar esse look bem básico e todo pretinho, é fazer, claro, composições com uma terceira peça. E aí a criatividade é de vocês de aproveitarem essa combinação, já que ela tá super tradicional, pretinha. E nesse caso eu vou usar uma blusinha de tricô básica, branca, que ela tem a golinha V, que facilita também pra mostrar mais o decote da camisa, deixar a golinha pro lado de fora. E eu acho bem bacana deixar os punhos da camisa pro lado de fora também, deixar dobradinho, que ele faz uma composição bem bonita de sobreposição mesmo. E como é um look preto e branco, eu posso abusar dos sapatos. E aí eu vou usar um sapato que ele tem uma estampa. É levemente baixinho, então ele é super confortável. E eu acho bem bonito deixar o peito do pé à mostra, que já dá aquela alongada e deixa naturalmente elegante. Então eu vou usar esse sapato, que ele tem essa estampa em flores e tá super bonito. Ele tem uma composição com preto também. E a gente pode aproveitar aí vários outros modelinhos de sapato. Pode ser um sapato animal print que você tenha, ou com alguma fivela, algo que realmente fuja um pouco do tradicional, do liso. Já que o look é todo preto e branco, a gente pode abusar aí do sapato mais estampado. E aí eu vou acrescentar uma bolsa de mão branca pra manter o destaque no look todo e valorizar ainda mais o detalhe do sapato, já que ele é estampado. E ficou um look bem tradicional, mas com aquele toque de modernidade. E como eu não resisto e adoro looks com sobreposição, é claro que eu vou aproveitar esse mesmo look e mostrar rapidinho pra vocês como vocês podem abusar aí da criatividade, usar o que você tem pra fazer essa combinação com uma terceira peça e de sobreposição. Vou mostrar rapidinho pra vocês como fica lindo usar com colete de tricô, que a gente tá vendo muito, né? Que tá em tendência o colete de tricô. Então você pode aproveitar na cor que tiver aí no seu guarda-roupa. Seja ele preto e branco, xadrez, colorido, com cor, fica lindíssimo também nessa mesma composição, já que o look é todo pretinho e a gente só tá abusando do sapato. Como esse colete ele tem uma cor rosa, um rosê, eu não vou nem mudar o sapato, vou manter o sapato estampado, porque ele é liso o colete, não tem nenhuma estampa e valorizou ainda mais o sapato, o detalhe dele, né? Essa estampa deixou super feminino, com esse toque mais moderno e bem estiloso. E o nosso segundo look do provador 6 em 1, eu vou usar com uma saia lisa na cor nude. E pode ser a saia que você tiver aí, e eu adoro fazer essa combinação, gente, com a camisa preta, fica muito bonita. Use essa sainha bem lisa, que não tem nenhum detalhe também, você pode aproveitar na cor que tiver. Pode ser ter uma saia jeans, uma saia pretinha também, que daí você vai usar os acessórios de cores a seu favor, mas nesse caso eu vou usar a saia nude, que ela é lisa, tradicional, não tem nenhuma estampa, e vou usar essa camisa toda ela fechada, só os últimos botões que eu vou deixar abertinho para dar aquele style no visual, e vou marcar um pouco mais essa cintura com um cinto larguinho, pretinho, sem nenhum detalhe também, para marcar realmente a cintura e valorizar esse look, deixar ele mais estiloso. E aí eu coloquei um sapato de salto alto, um salto bloco, que ele também tem um detalhe nude e preto, e vai valorizar aí os tons da saia, assim como a camisa, e acrescentar uma bolsa de mão na cor nude. Ficou um look bem clássico, bem tradicional, mas super diferenciado, né? Sai realmente do clássico da camisa para dentro da saia, e deixou esse toque mais moderno e bem estiloso no look. E o nosso terceiro look do provador 6 em 1 é com a calça de alfaiataria preta, aquela bem cintura alta, que pode ser ou não que venha com o cinto, né? Normalmente a gente encontra aí essas calças de alfaiataria que já tem um cinto do mesmo tecido da calça, pode ser essa, ou se você não tiver essa calça que vem o cinto, você pode acrescentar um cinto bem tradicional mesmo, e até de uma cor diferenciada para montar esse look. Nesse caso, a ideia é usar a camisa toda para dentro da calça, mas eu ensinei o truquezinho para vocês, vou deixar o link aqui para quem ainda não assistiu, como usar essa camisa para não ficar toda embolada dentro da calça, ainda mais que essa camisa é bem alongada. Então a gente vai usar esse truquezinho aí, que eu ensinei vocês, e vou usar o truque do anel, e a gente vai colocar as pontinhas para dentro da camisa, deixando à mostra aí esse detalhe do cinto, já que ele é realmente pretinho do mesmo tom e do mesmo tecido da calça, mas ele tem uma fivela diferenciada, que traz esse toque mais executiva, mais arrumadinha no visual. E aí eu vou colocar esse colar, que ele é bem dourado, mais grossinho e tem uma pedraria na ponta, mas pode ser um colar com elos, que também tem usado bastante, eu acho super bonito, e como é um look todo preto, nada melhor que a gente usar um ponto de cor no sapato, e nesse caso eu vou usar esse sapato, que ele é vermelho e tem alguns detalhezinhos de estampa bem discreto, mas super diferenciado e que traz esse toque moderno e elegante no visual, completando esse look. Como eu quero valorizar o detalhe do sapato e a composição de um look mais sofisticado, mais elegante, já que eu estou usando o colar, então eu vou usar uma bolsa de mão pretinha, para deixar ela discreta e realmente realçar o visual mais arrumadinha e o sapato, que está dando aquele ponto de cor bem elegante e estiloso no look. E o nosso quarto look do provador 6 em 1, é claro que não poderia faltar a calça jeans. E eu vou usar esse modelinho, que é o modelinho mom, que ele tem a cintura mais alta, ele é larguinho aí na parte do quadril e das pernas e só fica mais justinho na parte de baixo. Eu posso usar com um cinto, é claro, mas eu quero usar de uma forma diferenciada, mais despojada e ainda assim arrumadinha com a camisa preta, então eu vou colocar ela naquele formato também do truquezinho que eu ensinei vocês de colocar o anel, só nas pontinhas na frente da camisa, como se a gente fosse dar um nozinho realmente na camisa e deixar as pontinhas para o lado de fora. E é claro que como é um jeans e uma camisa preta, a gente também pode abusar das cores no sapato. E nesse caso, para dar esse toque mais confortável e ainda assim estiloso, eu vou usar esse tênizinho que ele tem uma estampa com cores diferenciadas e olha como ele trouxe vida nesse visual, deixou bem feminino, com esse toque mais estiloso, moderninho no look, fazendo essa composição de uma camisa mais arrumadinha, a calça jeans e aí o tênis trouxe esse detalhezinho despojado, mas ainda assim super estiloso e bem moderno. E aí eu vou usar uma bolsa off-white para manter esse look bem feminino, com esse toque mais estiloso e moderninho no look e ficou super bonito. Você pode abusar aí do tênis que você tiver, pode ser um all-star, pode ser um tênis mais colorido, já que o look é clássico e que permite a gente aproveitar aí as cores no sapato. E o nosso quinto look do Provador 6 em 1 é com a calça de alfaiataria branca. Já que a gente usou a pretinha, eu trouxe a branca aqui para vocês aproveitarem o que já existe no guarda-roupa de vocês e fazer um look com aquele toque diferenciado. E é isso que a gente vai fazer. Nesse caso, eu estou usando essa calça que também vem um cintinho do mesmo tecido, mas se você tem uma calça que não tem cinto, não tem problema, pode usar sem o cinto ou então acrescentar um cinto de uma cor ou até estampado, que vai ficar bem bacana nesse visual. Nesse caso, eu vou usar a camisa para dentro, deveria ser para dentro da calça, mas a gente vai usar aquele truquezinho de ajustar as pontinhas, colocar o anel e colocar as pontas da camisa para dentro dela e deixar o cinto mais aparente. É um look bem tradicional, camisa preta, calça branca e é uma combinação que eu adoro, preto com branco. E aí eu vou acrescentar uma sandália vermelha, que vocês sabem, eu já ensinei aqui também, que os looks preto com branco, a sandália vermelha ou o sapato vermelho como ponto de cor fica super elegante e como a camisa é de manga alongada e a calça também mais estruturada de alfaiataria, deixar aí esse pé mais à mostra fica super elegante, mais feminino, traz esse toque mais sofisticado mesmo e se for vermelha, traz esse ponto de cor necessário para completar esse look. E já que eu quero deixar o visual mais arrumadinho, com aquela cara mais executiva, mais poderoso esse look, então eu vou acrescentar uma bolsa mais estruturada, quadradinha, para trazer essa cara mais de office, um look mais para o ambiente de trabalho, mas super elegante e bem arrumado. E uma outra combinação que eu adoro, e vocês já me pediram aqui para montar vários looks, é com a saia alongada. E eu vou trazer para vocês mais dicas aqui, eu prometo, mas esse é um caso que a gente super pode aproveitar com a camisa alongada preta, usando essa saia alongada. E pode ser uma saia toda lisa ou com algum detalhe, a saia alongada que você tiver, pode ser uma saia midi também, essa minha é mais alongadinha e ela tem esses detalhes de botões aparente aí na saia, então eu vou usar essa, mas pode ser a saia que você tiver aí pretinha, que você possa aproveitar essa camisa alongada preta. E aí eu coloquei uma regatinha de cor, nesse caso amarelinha, é um amarelo mais vibrante, mas pode ser a cor que você tiver também de regatinha, porque eu quero usar a camisa num formato mais despojado. E essa é a dica que eu dou para vocês para usar com uma saia alongada que fica bem bonita. E aí eu vou deixar ela realmente transpassada, mais abertinha, vou jogar a golinha mais para trás e deixar a mostra aí, essa regatinha colorida nesse visual. E a gente pode acrescentar um tenezinho ou uma sapatilha, eu vou usar um mocassim na cor off-right, para acrescentar também uma bolsa na cor off-right e trazer esse detalhezinho, essa composição entre o colorido da regatinha e os tons mais claros e neutros no sapato e na bolsa. Mas você pode aproveitar aí ou com tênis mais coloridos, uma blusinha regatinha preta ou uma blusinha regatinha neutra e abusar aí dos tons mais coloridos no sapato, no tênis, vai da sua criatividade e da forma que você se sentir melhor. Mas essa é uma combinação que fica muito bacana a gente abusar aí da camisa alongada preta quando for vestir uma saia alongada. Fica bem descolado, estilosa e moderninha. É claro que eu fiz questão de trazer o provador 6 em 1 da camisa preta porque eu tive dificuldade em encontrar algumas dicas com essa camisa, que ela é muito tradicional. Então a minha ideia aqui para vocês é realmente trazer muito conteúdo das peças que são tradicionais que a gente normalmente tem no guarda-roupa e elas ficam paradas e esquecidas e a gente só sabe usar de uma única forma. Então tá aí uma camisa preta para que vocês possam aproveitar em formatos diferenciados, moderninhos, estilosos e com as peças que você já tem aí no guarda-roupa. Mas se querem mais dicas com essa camisa preta pode deixar aqui o seu comentário. Quem sabe eu faço a parte 2 aí do nosso provador 6 em 1. Comenta aqui o que que você achou, qual o look que você mais gostou e vai colocar em prática agora mesmo. Quero ver todas vocês aí super animada, trazendo mais ânimo e disposição no dia a dia de vocês através da imagem. Nada melhor que a gente cuidar da gente mesmo e se sentir super especial, que é o que nós somos, não é mesmo? Então não esquece de curtir aqui e deixar sua mensagem especial que eu adoro receber e responder todas vocês. E é claro, se inscrever no canal. Encabinha também esse vídeo para outras executivas que eu adoro vocês compartilhando, comentando aqui comigo. Não esquece que agora no finalzinho do vídeo tem a foto aí para vocês fazerem um print de todos os looks que eu mostrei aqui e eu espero vocês no nosso próximo vídeo aqui aqui no canal. Um beijo super especial e até mais!